Nunca pensei em um dia chegar Te ouvir dizer, não é por não Mas vou te fazer chorar, hoje vou te fazer chorar Eu tenho medo de ser um só Eu tenho medo de ser só um, alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Alguém pra se lembrar Faz um tempo eu quis, fazer uma canção Pra você me ver mais Faz um tempo eu quis, fazer uma canção Eu tenho medo de ser só um, alguém pra se lembrar O amor ainda estava O amor ainda estava Faz um tempo eu quis, fazer uma canção Pra você me ver mais Faz um tempo eu quis, fazer uma canção Pra você me ver mais Faz um tempo eu quis, fazer uma canção Pra você me ver mais Faz um tempo eu quis, fazer uma canção 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 A CIDADE NO BRASIL